Você não sabia, mas já era tão meu Minha poesia quase sempre descreveu Da forma mais linda, presente de Deus Meu anjo da guarda Que guia os caminhos meus Eu vim aqui te falar Antes que outro fale em meu lugar Pra ti eu quero me entregar Te proponho amor, carinho e lar E o resto Deus vai preparar Primeiramente tem que aceitar Amor não vai faltar, mas se caso transborda Me perdoe, não dá pra controlar Pois eu nasci só pra te amar Você não sabia, mas já era tão meu Minha poesia quase sempre descreveu Da forma mais linda, presente de Deus Meu anjo da guarda Que guia os caminhos meus